Um deles agiu individualmente durante a madrugada, quando furtou barras de chocolate e maços de cigarro de um comércio, dentre outros itens. Câmeras de segurança filmaram o homem, de 37 anos, que assim pôde ser identificado e preso em flagrante na casa dele, com a blusa vermelha e a mochila preta que usou no ato criminoso. Os outros dois autores presos agiram juntos também em um furto, durante a madrugada, quando levaram quatro pacotes de cigarro, R$ 400 em dinheiro e chocolates e doces diversos de outro estabelecimento comercial. Mais uma vez, câmeras de vigilância filmaram o furto, o que possibilitou a identificação dos autores, de 28 e 41 anos. Segundo nota da Polícia Militar, a ação conjunta com a Polícia Civil demonstrou mais uma vez o compromisso das Forças de Segurança de Raul Soares em combater a criminalidade na cidade e garantir a segurança da comunidade.